Seu Eloy que ele ficará no coração de vocês, com certeza. Mas eu quero dizer para vocês que vocês também ficarão no nosso coração. Porque assim, em 2013, quando eu vim trabalhar no Alívia Bastos, eu fui muito bem recebido. Não só pela direção, mas muito bem recebido pelos alunos, por todos vocês. Eu também gostaria, na oportunidade, de agradecer ao Betinho, que é o patrono da nossa turma. Agora eu estou falando em nome da terceira da noite, a terceira três. Ele é nosso patrono. Quando fui para escolher os nossos homenageados, eu sempre tenho muito cuidado com isso. Então, o seu Eloy, ele conversou conosco e ele disse Convide pessoas que ajudem e que ajudaram a escola. E não é porque o Betinho é político que eu estou falando isso. Porque o político, para ele ser bom, antes dele ser um bom político, ele tem que ser uma boa pessoa. Porque se ele for mau caráter, como pessoa, ele também vai ser mau caráter como político. Então, assim, ó. Ele, o Betinho, ele ajudou, tanto a terceira um, quanto o terceiro três, que é o da noite, nos dando o ônibus para a gravatal. Quanto o nono ano, o nono ano da manhã também ele ajudou. E eu quero dizer para o Betinho o seguinte, que nós precisamos, hoje, de representantes assim. Que não aparecem só no dia da eleição. Ou naqueles três meses antes da eleição. Nós precisamos de pessoas que estejam junto com a comunidade. Que atendam aos anseios da comunidade. Não só na eleição, trocando o voto por carrada de barro, por carrada de areia, por qualquer coisa que se vende voto. Mas ajudando a comunidade. E foi isso que o Betinho fez. Ele nos ajudou, ajudou a escola. E nós, hoje, estamos agradecendo também o político, mas também a pessoa dele. Porque quando ele foi convidado, prontamente ele veio à escola e atendeu o nosso pedido. E eu que vivo no meio político, quero dizer para vocês, que isso não é comum, não. Quando a gente pede alguma coisa, são raros, tá? Quando a gente pede alguma coisa a um político, eles somem. Nós encontramos uma exceção. Então, eu tinha que vir aqui hoje, diante de toda a comunidade da Nova Descoberta. Eu sou da Nova Descoberta. Eu morei oito anos aqui. E está aqui, hoje, falando para toda a comunidade. Para grande parte da comunidade. Como regente de uma turma, para mim, é um privilégio. Eu gostaria de dizer para vocês. Então, agradecer ao Betinho. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E agradecer também, para finalizar, que eu já falei demais, ao seu Eloy. Que hoje, a vida é feita assim, né? É feita de símbolos. No dia que o Betinho esteve na escola para a gente convidar ele para ser nosso patrono. O seu Eloy, ele estava junto conosco. Eu não conhecia o seu Eloy antes de vir trabalhar na Escola de Educação Básica Olívia Bastos. Eu conhecia ele falar, assim. Contavam que o seu Eloy era bravo. Ele era muito... Assim, eles davam alguns adjetivos. E quando eu cheguei na escola, eu não encontrei esses adjetivos, assim, tão exigente ele é. Porque tem que ser, né? Eu também, como professor, sou exigente. Então, tem que ser, né? Mas, assim, ó. A vida é feita de símbolos e ela, hoje, como diretor da nossa escola, ela está se encerrando para o seu Eloy. E o que nós temos hoje a falar para o Senhor é o seguinte. Muito obrigado. A comunidade da Nova Descoberta e a comunidade da Juáia, a quais os alunos, a quais os alunos da Juáia bem estudar na Escola Olívia Bastos, por um simples motivo. Pela Escola da Nova Descoberta ter ensino médio. Isso é um privilégio. Uma comunidade tão grande como é a comunidade da Nova Descoberta, até poucos anos atrás, não ter ensino médio. O seu Eloy precisou sair lá da praça, aonde ele mora, para vir ser diretor da Nova Descoberta e aqui implantar o ensino médio. Todos os outros que estiveram aqui nunca pensaram nisso. O que é, gente? É visão. Visão de futuro. Visão de pessoas que pensam muito além do momento. Então, agradecer, agradecer muito o seu Eloy. Muito por o senhor ter estado aqui na nossa escola, por eu ter conhecido o senhor e ter hoje o seu Eloy como um exemplo, não só para mim, para os professores e também para os alunos e para toda a comunidade da Nova Descoberta. Então, gente, parabéns. Muito obrigado. E espero o ano que vem. O ano que vem. Vamos ver, né? Né, diretora? Se a gente vai continuar aqui na escola, né? Na Olivia Baixos. Muito obrigado, tá? Convidamos também o senhor Alexandre do Conselho Deliberativo para umas breves palavras. Boa noite. Boa noite para todos. Eu sou mais um representante também aqui de Nova Descoberta, aonde eu faço parte também da escola Olivia Baixos hoje, né? Aonde eu tive a oportunidade de conhecer esses alunos aqui maravilhosos, né? Passei pouco tempo com eles também, aplicando também palestras bíblicas dentro da escola, aonde é errado isso hoje, né? nas escolas, levar a bíblia, agradecer o senhor Eloy por ter permitido isso dentro da sala de aula, né? Com a Elayne também. Vai ser a nova diretora. E dizer a esses alunos que estão aqui hoje se formando que para mim foi um prazer levar a semente para cada um. E o que eu queria dizer para vocês nesse momento que vocês plantem também esse amor para frente, né? Vocês vão ter famílias para frente, vão casar, vão ter filhos. E o segredo para a gente ter uma família feliz é o amor dentro da nossa casa. amar o filho, amar o pai, amar a mãe, né? Pois a palavra de Deus fala que se nós amar os nossos pais, né? Se nós honrar o nosso pai e a nossa mãe, nós vamos ter vida longa aqui na terra. Se vocês fizerem isso, eles vão abençoar cada um de vocês. Pois é promessa de Deus. Né? Vocês vão ser abençoados e Deus vai proteger o caminho de cada um de vocês. Não só de vocês aqui, alunos que eu estou falando, mas para os pais, para as crianças também. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, sobre todas, automaticamente, Ele vai encher o nosso coração de amor. E a gente vai conseguir amar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então a mensagem que eu deixo para vocês essa noite, eu aprendi isso quando alguém me falou de Deus, me falou do verdadeiro amor. Aos 36 anos de idade, eu não tinha isso dentro da minha casa. Alguém me falou desse amor e eu comecei a estudar a Bíblia com muito amor também. E lá para cá, eu comecei a encher a minha casa de amor, de verdadeiro amor. Hoje a minha família é muito amada. Eu tenho o prazer de falar isso para vocês. A gente não briga, a gente não faz mais rumia, vem de um mundo também cheio de coisas erradas. cada um de vocês pode errar. Mas o importante é a gente voltar, dar um passo atrás, sentir que errou. Então a mensagem que eu deixo para vocês, gente, amem os seus pais, peçam para eles, abençoar vocês. Vocês vão ter uma profissão daqui, vão ser homens e mulheres que vão trazer futuros aí para a gente. Então eu queria dizer para vocês que plantem o amor dentro de casa. O segredo para ter uma família feliz é amar. Amar mais e mais e mais. Parabéns para vocês. Que Deus te ilumine. Amém. Amém. Convidamos a professora Helene Kleijan representando todos os professores e funcionários da nossa escola para, em nome de todos, deixar uma mensagem ao professor Helene. Nossos cumprimentos especiais a todos os componentes da mesa, saudando-os, cumprimento também a todas as pessoas que se encontram neste recinto. Não podemos deixar de saudar aos nossos alunos, agora formados. Partindo rumo a novas conquistas, vocês sempre estarão em nossos corações. Tenham a certeza que toda a equipe da Olivia Bastos estará sempre de braços abertos. Vocês estarão nos deixando, mas nós ficaremos aqui torcendo pelo sucesso de cada um de vocês. Coube a minha pessoa em deixar a responsabilidade e representar todos os professores e funcionários da EET, professora Olivia Bastos, neste momento de despedida. Falamos em despedida, pois hoje é o último dia em que temos o professor Eloy Mariano Rocha como diretor de nossa escola. Muitas coisas poderiam ser ditas nesta noite, mas desejamos refletir sobre alguns pontos que julgamos ser uma virtude ao ser humano. O agradecimento. Saber ser grato é uma virtude que poucas pessoas possuem. E você, seu Eloy, sabe muito bem ser disso, pois a tua caminhada existiram poucas pessoas que souberam valorizar e reconhecer o teu trabalho. Queremos te dizer que somos gratos. Te agradecemos por tudo o que fez por nossa escola, pelos nossos alunos, professores e funcionários. Também desejo agradecer em ter confiado a minha pessoa para dividir contigo a responsabilidade de conduzir nossa escola. Somos eternos aprendizes. A cada dia, Deus nos dá a oportunidade de iniciar um novo dia. E a cada início, temos a oportunidade de reaprender com os erros do dia anterior. Temos a certeza que teus erros não foram intencionais, que tua vontade de acertar sempre foi superior aos teus erros. 2016 inicia um novo ciclo na tua vida e na minha também. Eu estarei ocupando teu lugar, ficarei aqui trabalhando em equipe, dando continuidade ao trabalho que iniciamos juntos. Tenha certeza que nossa escola será conduzida com responsabilidade, determinação, prudência e daremos continuidade a tudo que é positivo e como excelente aprendiz estaremos analisando e corrigindo os erros. Nossa escola sempre será reconhecida e valorizada. O trabalho será constante e juntos iremos continuar fazendo a nossa escola ser destaque no município e região. pois um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha juntos torna-se uma realidade. E nossa equipe é sonhadora, então nossos sonhos se tornarão realidade. Siga tua caminhada na certeza de dever cumprido. Continue alcançando gols, acreditando na educação, tendo humildade, generosidade, sendo amigo e acreditando nas pessoas. Somos um pouquinho daquilo que aprendemos contigo. Mais uma vez, obrigado e um forte abraço. e um forte abraço. Estou dando continuidade, então, nós, como todos os anos que antecederam, o nosso trabalho se encerra nesse momento e antes, claro, nós passamos a palavra ao professor Eloy. Ele fará o seu pronunciamento e toda aquela questão de homenagens, que é uma das questões, uma das marcas que o professor Eloy implantou na nossa escola, como hoje o ciclo se encerra, nós também vamos manter a tradição e é o seu Eloy quem vai fazer o encerramento e as homenagens, como de costume, todos os anos. Então, convidamos o professor Eloy e só reforçando aí o que foi dito até agora, não tenham dúvida que todos vocês, as duas turmas, são muito especiais. Embora a distância que, de repente, possa termos deixado, ou as situações profissionais que nos implicam em não estar o tempo integral dentro da nossa escola, 40 horas, mas nas 20 horas que nós passamos na escola, nós aprendemos com toda a sinceridade, a respeitar e gostar de cada um de vocês. É como eu digo, o meu ciclo também se encerra, porque eu de vocês, junto com o de vocês, como nós sempre brincamos, quando eu cheguei aqui em Nova Descoberta, muitos de vocês, vocês não gostam que a gente visse isso, falaram que iam me matar se eu falasse isso, mas eram todas pequenininhos e pequenininhos, né, e sabem que situação que ainda a gente tinha e hoje são esses jovens lindos e de sucesso. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Foi difícil para mim nesta hora. Desculpe, a gente, a idade chega e a gente vai se tornando mole, né? Eles vão conquistando a gente e o tempo ensina a tocar no coração. Eu quero agradecer, cumprimentar e parabenizar a todos vocês. Eu vou citar o nome da minha então assessora e futura diretora, Eurea Eclegin, em nome dela eu cumprimento a todos. Cumprimento também todos os senhores pais, familiares, amigos, as pessoas aqui presentes. Um cumprimento todo especial aos meus, não vou falar formandos, mas vou chamá-los de afiliados. Vocês já eram afiliados, mesmo ter me convidado para ser padrinho de vocês. Saio, com coração partido, é claro, afinal de contas, são 42 anos de história, 42 anos dedicado à educação. Quando eu recebi, alguns anos atrás, o convite para ser diretor da Olívia Bastos, ao despedir-me dos professores e funcionários, eu disse, uma escola de sucesso é uma escola em que o centro das atenções são os alunos. Aos alunos competem toda a nossa dedicação, todo o nosso interesse. Pois sem aluno não existe diretor, pois sem aluno não existe professor. E parece que a cartilha foi bem ensinada. Escola Olívia Bastos, hoje, é sinônimo de uma grande escola. E para ser uma grande escola, nós temos que ter grandes alunos. Tem que lapidar, é bem verdade. Tem que brigar, na hora que tem que brigar. Tem que abraçar, na hora que tem que abraçar. Pois professor, diretor, é a extensão da família de vocês. Muita gente fala que a educação não é na escola. Também acredito, educação vem de casa. Mas a escola tem participação. A escola tem sim participação. Há esses jovens que aqui estão. O filho da gente nunca cresce. Para o diretor também eles não cresceram. Ainda mantenho em mente aquelas crianças que um dia eu coloquei no gabinete que um dia eu vi chorar, que um dia eu briguei, mas que um dia eu beijei, que um dia eu abracei e que eu disse para eles vocês têm futuro, vocês têm um caminho a seguir. É bem verdade que essa trajetória não é fácil. É bem verdade que para vocês que dão a educação para os seus filhos também não é fácil. Mas é uma responsabilidade, é um dever. E que tem alguém lá em cima que nos ajuda. Que certamente, eles nos conduzem. E essa alegria não é motivo de chorar. Eu estou chorando, porque vocês moram. Mas hoje, é a alegria que eu quero dividir com os senhores. Porque para muitos deles eu falei. A satisfação dos pais, a alegria, o presente que você dá é maior do que você está recebendo. Porque a gente é pai e a gente sabe o que a gente passa para criar esses cheiros. E eu quero aqui parabenizar a todos os pais, pelos filhos de vocês. Há um respeito, há um carinho. São valores que vocês tiveram algumas demonstrações aqui. São valores que o povo, que o pessoal, por onde eu passo, eles, parabéns, professor Lelói. Parabéns pela escola. Quantos e quantos pais vieram para matricular para 2016 pelo resgate desta escola, pela autoestima desses alunos, pelo potencial, pela educação. Enfim, é uma convivência muito bonita. É uma convivência em que eu não hesito em falar e me pronunciar dizendo assim, ele quer aparecer. Mas não, isso é uma realidade. E eles sabem disso. Mais do que eu. quando eu entrava lá pelos corredores, eu só via gente. Lá vem o seu herói, lá vem o seu herói. E eles corriam. Não era porque eu sou um bicho, ou como falou o Agostinho, que ele é o... ele é uma pessoa muito severa. Não era isso. mas o respeito que se plantou. E é através do respeito. Quem foi meu aluno aqui sabe disso. Eu nunca soube dar aula com uma conversa. Tinha que ter esse silêncio. E foi nisso que eu me criei. E nisso que eu conduzi a Olivia Basto. Essa educação, esse respeito. Mas esse amor muito grande por eles. eu sempre falei quando eu brigo. Eu tanto brigo como eu vejo. Porque são meus filhos. É uma extensão da família de vocês. Eu não vou me esquecer muito. Mas a vocês de coração. Desejo toda a felicidade do mundo. E a busca da felicidade é vocês caminhar de pé no chão. Saber o que querem. Vou dormir tranquilo e acordar tranquilo sabendo daquele planejamento dado a vocês. Queridos alunos, não esmoreçam nunca. Busque sonhos. Tenham sonhos. Procure alcançar esses sonhos. Pois a vida é muito boa. Saibam conduzir, disciplinar suas vidas. Saibam definir aquilo que é ruim, aquilo que não serve, aquilo que não presta para coisas boas. Dê continuidade. Vocês são livres. Dê continuidade às suas origens. Continue e construam suas famílias. Desejo a todos vocês muito sucesso. E que eu estarei sempre à disposição de vocês. Para uma universidade, para uma bolsa, enfim, me procurem sempre. Eu estarei ainda afastado da escola, mas à disposição de vocês. Finalizo desejando a todos um feliz Natal, um próspero ano novo e parabenizando mais uma vez todos os familiares dos meus afiliados. Pois é, os merecem. Muito obrigado. Podem sentar. Podem sentar. eu vou homenagear um aluno do terceiro mundo e vou homenagear um aluno do terceiro trecho. como é que eu vou homenagear? Como é que eu vou homenagear? Foi muito difícil. Eu tenho aqui bons alunos, excelentes alunos. Mais alunos assim que eu procurei nas médias, ver qual era a média mais alta. e deu décimo. Mas, infelizmente, eu gostaria de dar presente a todos. Mas eu vou dar um e este um representará a todos os demais. Na terceira um, vocês já devem saber. Vocês já devem saber. Mas eu vi um boletim assim aqui. Olha só. Um boletim. Doze professores. Doze disciplinas. Doze disciplinas. Matemática, Física, Histologia, Química, Desumadoras. Eu olhei numa, dez. Na segunda, dez. Na terceira, dez. Na quarta, dez. Na quinta, dez. Enfim. Só uma noite e meio. Em física. Nas onze disciplinas. Dez. Quem é essa aluna? Aplausos. 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 Eu quero chamar o pai e a mãe desta aluna, que foi a melhor nota. Ela concluiu o ensino médio com nove vírgula oito. Então, esta aluna, se ela desejar cursar a universidade pelo histórico, ela está mais que a militar. Pelo histórico. Eu gostaria de dizer se tem teu pai que está com ele. Quem é o meu nome do seu pai? Gostaria de chamar o pai e a mãe desta aluna. terceira, falha os alunos. Muito difícil. Muito difícil. Mas a Amanda, ela passou por média 9,8. E acho que merece. Não é verdade? Está aqui. Quero parabenizar. Você já foi os meus alunos, algum deles. Eu fui? Se tu fosse minha aluna, quer dizer, se você fosse? Olha só, você vai dar, velho. Hoje tem a filha. Por favor, entregue. Essa é a homenagem de filhos. Está... Uma salva de palmas para a... Uma salva de palmas, né? Uma salva de palmas, né? Uma palma, uma palma. Uma palma, uma palma. Terceiro ano, 03, também. Uma batalha. Você sabe que geralmente a noite, a turma da noite, é uma turma que trabalha e que não é fácil. É muito trabalho. Mas, também teve bons alunos e foi mais acirrado. Foi questão de décimo. De um para o outro, um décimo. Mas, tive que chamar, tive que chamar alguém também. E de vocês, aluna com média 9,1. é a Letícia Antunes. Eu não sei se o pai e tua mãe estão aí, mas gostaria que viesse, viesse até aqui o pai e a mãe da Letícia Antunes. foi aluna com 9,1. Outra com 9,75. Foi assim, muito. Amém. Maravilha. 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 Agora eu deixo livre aos alunos para prestar as homenagens aos seus padrinhos e dou por encerrado. Às 11h30, né César? Nós estaremos aí com um bairro.